Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror Galera, eu e o Henrique estamos aqui pra mais investigação sobrenatural Hoje estou trazendo o Henrique na lenda da velha da caixa d'água Henrique, pensa numa lenda sinistra, mano, tá preparado? Tô preparado, Thiago, mas... Cara... Se liga só o tamanho da caixa d'água, cara O bagulho é louco Galera, a gente acabou de parar o carro, estamos aqui na frente Faz um bom tempo que eu não venho aqui Pelo seguinte, a última vez que eu vim aqui, Henrique Eu vim sozinho, cara, e eu saí daí todo rasgado, cara Alguma coisa me arranhou, me machucou todo o meu corpo Minhas costas, minha barriga, umas unhas, sabe? Rasgou a minha blusa, a minha camiseta, rasgou tudo, cara Eu saí daí todo machucado, velho Então é o seguinte, mano Você é louco, cara É por isso que às vezes você ir nos locais sozinho é muito perigoso, cara É o seguinte, se a gente ver que tá muito perigoso A gente sai daí correndo, sai pra fora da casa, fechou? Tá certo Sem nenhum abandonar o outro, beleza? Tá certo Galera, pra quem chegou agora e não sabe que lenda é essa da velha da caixa d'água Morava uma senhora aqui nessa casa Ela era proprietária do local Morava ela, o seu filho e a sua nora O filho e a nora dela não gostavam muito dela Trancava ela dentro do quarto E ajudiava dela Só queria saber da herança O filho dela só queria saber da herança, ô Henrique E ela pegou e foi se cansando disso Foi se cansando dessa vida De ter que ficar trancada Eu acho que ela entrou em depressão, sabe? E ela pegou, subiu no topo da caixa d'água E se tacou de lá, cara Tirou a própria vida, se matando Depois disso, o filho pegou e vendeu a casa Ele queria saber só do dinheiro Ele queria só saber da grana Ele vendeu a casa O proprietário que comprou esse local Tentou até vir na casa E não conseguiu ficar na casa Porque o espírito dela é macabro, cara Aterroriza essa casa, cara E, cara, tem que tomar cuidado, Henrique Porque o local aí é perigoso, cara E eu já fui atacado Que nem falei pra você Tá preparado? Se não quiser, a gente vai embora Não, estamos aqui, vamos lá Galera, deixa muito like Se inscreve no canal E bora Pra mais uma história de terror Henrique, olha essa caixa d'água, cara Ela se tacou de lá de cima, mano Cara, tia Cara, domina lá Olha, galera É alto, cara É alto É alto Há relatos que já viram ela Aparecendo em cima da caixa d'água, cara Eu nunca vi, cara Mas como achar, tia Que ela aí dentro Caiu é alto Não, ela se tacou aqui no chão, cara Ah, eu sei que ela tinha morrido afogada Mas ela se atirou de lá no piso Bom, cara É uma Cara Eu Pelo que eu acho Eu acho que ela caiu de lá pra cá, sabe Eu não sei se ela caiu lá dentro, cara É uma coisa que eu não tenho Essa informação ainda É uma dúvida que agora você me deixou, cara Talvez ela pode Ter caído lá dentro Caraca, velho Preparado, Henrique? Tô Cara, olha essa casa, mano Caraca Janela tá aberta aqui, ó Vamos montar? Vamos Tá fechado Troncado Tá na ampla Licença Ó, ó, ó Iaca Essa porta aqui abriu, velho O que foi, cara? O que foi, Tiago? Cara do céu O que foi que você viu aí, cara? Mano, tô com medo de entrar ali, velho Cara Porta fechada, cara Ela tá ali dentro Ela quem, Tiago? Você viu o que aí, cara? Eu não sei, cara Eu acho que é a velha Tiago, cara Vai na frente, cara Você chegou a ver? Não, não, não vi, não Não viu? Não Vem junto, velho Lá na frente, tá? Ah, cara Henrique do céu Ela tava aqui, cara Aqui, ó Tava aí, cara Parece que tá pendurado, cara Parece um demônio Cara, Tiago Ela tava aí, era? Tava aqui, cara Tiago Que isso? Tiago, cara Pegou de você? Pegou não, cara Cara, Tiago Cara Tiago, cara Essa caninha quase pegou de mim Machucou de você? Cara Eu não sei nem onde ela veio, cara Ui, cara Machucou de você? Não, Tiago Machucou de você Eu vi ela aí no cima de você, cara Cara Cuidado aí, cara Segura essa porta Se fechar, você não deixa fechar, não, cara 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 Do céu Tiago Você viu o que tá acontecendo, cara? Tiago, cara Olha aqui Cara Tiago Tá correndo Ô Tá lacrado, velho Tiago, cara Ai Tô batendo em mim O que foi, cara? Cara Passou arrastando em mim, cara Eu achei que tava batendo em mim Me arranhando Tiago, cara Relaxa Não, nós saíam Cara, não pegou de você, não, velho? Pegou, não, Tiago Se pega, cara Ela desbagaçou a caveira toda Cara, eu vi ela, velho Assustador Assustador, Henrique Ah, cara Segura essa porta Ela tava assim, cara Só que olhando pra mim Como se fosse pra me tracar E gritou, cara Pulando em mim, cara A parede, cara Tô falando pra você, cara Cara, ainda bem Nunca que isso, cara Ainda bem que eu não cheguei A ver, cara Olha, velho Tô tremendo, velho Ah, Tiago Essas coisas É pro cara ter medo, cara E de repente Vem a cadeira, cara Então, cara Porra, cara Vem, vem Jesus, eu mato Creio em Deus, vai Tiago, vamos sair aqui, cara Tiago, cara Nossa Eu ia lá Tá arreprendido no nome de Jesus Cara, vamos embora, Tiago Cara Você tá vendo, Henrique? Tiago Você tá vendo isso, cara? Eu tô, cara Tô falando pra você Que essa casa aí não dó, velho Cara Você viu as portas, velho? Tiago, cara Vamos sair daqui Vamos fazendo barulho na caixa, velho Você tá estudando? Tá Tô, Tiago Olha a caixa Tem barulho dentro, cara Henrique Vamos sair, cara Vamos esperar um pouco Galera Cara, eu vi a aparição mais assustadora da minha vida Até hoje, cara Nunca vi aquilo, cara Foi ter... Ô Tá estudando? Tô, Tiago Cara Eu acho melhor não sair Eu morro de medo dessa casa, galera Eu já fui atacado aí dentro Olha lá, velho Você viu isso? Tiago, cara Você viu isso? Eu vi, cara Cara, tá fazendo isso Eu acho que é pra nós ir embora Vamos embora, Tiago Cara Vamos embora, Tiago Cara, vamos embora Olha essa cadeira, cara Olha, meu Deus do céu Você tá vendo? Vamos embora Você tá vendo? Vamos embora 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 Vamos embora